Para garantir a entrega e a qualidade dos produtos que fazem parte do programa de aquisição de alimentos, o PAA, que leva comida à mesa de quem mais precisa, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, retomou as operações de fiscalização do programa. A gente conversa agora ao vivo com o Paulo La Salve, que traz os detalhes sobre como vai funcionar essa fiscalização. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003. Por meio dele, o governo federal compra a produção de agricultores familiares e de cooperativas e distribui esses alimentos, por exemplo, em hospitais públicos para famílias em situação de vulnerabilidade social assentados na reforma agrária. A fiscalização ocorre justamente por conta disso, para averiguar a qualidade dos alimentos que são comprados e são distribuídos para os hospitais, para as famílias, para os assentados na reforma agrária. Sobre como que funciona essa fiscalização, eu converso agora com João Marcelo Intini, da Companhia Nacional de Abastecimento. Boa noite, diretor. A fiscalização neste ano, ela vai ocorrer nos mesmos modos da fiscalização do ano passado? Boa noite. Sim, a fiscalização repetirá a mesma metodologia do ano passado, percorrendo em quatro etapas todos os estados da federação. Queremos com isso verificar uma porcentagem bastante expressiva dos projetos contratados pela Conab e não só dentro da Conab, mas junto às entidades que fornecem e recebem os produtos contratados pelo PA, verificar a regularidade, a qualidade e se tudo segue dentro das normas do programa. Como que se dá na prática a fiscalização? Bom, a fiscalização, ela aborda, primeiro, dentro da Conab, verificação de todos os documentos, se tudo está contratado regularmente. Junto às entidades que fornecem, é importante a fiscalização verificar a qualidade dos produtos, a regularidade da entrega, se segue conforme o que foi contratado e nas entidades que recebem os alimentos, se tudo segue também conforme o combinado. Se ela está pesando, se ela está verificando a origem, a qualidade, até porque tratamos de alimentos que serão fornecidos para um grupo expressivo da população brasileira. O que acontece com os agricultores familiares, as cooperativas, caso sejam apontadas irregularidades? Bom, nem tudo é irregularidade. Às vezes são problemas que precisam ser sanados ou qualificados no projeto. Quando há irregularidade, a entidade é incitada a responder, a dar ideia do que aconteceu e tem todas as oportunidades de corrigir o problema que foi detectado. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Adilei.